O convidado, o entrevistado no Estúdio B é Manga, Manguita Fenômeno, um dos maiores goleiros da história do futebol, particularmente para mim o maior goleiro que eu vi jogar. Então eu convidei o Manga para participar desse trabalho, para que a gente possa deixar esse documento e falar um pouquinho a respeito da tua carreira. Por exemplo, Manga, já quero começar direto dando uma conferida nessa imagem aqui. Tudo bem, Manga? Tudo bem, bom dia, muito contente, estar na Rádio Gaúcha aqui pela segunda vez e nós estamos esperando a sua pergunta para responder. Perfeito. Onde é que era essa imagem de que treino era? Esse é um treinamento que quando pediu um periodista para sacar uma foto. Aí eu primeiro pedi permisso ao treinador para fazer essa foto aí com muito bonita. Eu acho que muito importante para mim, ainda mais para o clube, né? Isso foi no tempo do Botafogo. Botafogo, eu acho que recém mais ou menos um ano por aí estava chegando ali. Ah, no Botafogo década de 60, início da década de 60, mais ou menos? Eu cheguei em 59. Ah, perfeito. Aliás, no Botafogo jogou com o Garrincha, por exemplo. Sim, nós jogamos 10 anos junto, igual com o Nilton Santos, né? Sim, sim. E Zagalo. Perfeito. Bom, o Manga foi o maior goleiro da história do Internacional. Ganhou dois títulos com o Internacional, dois títulos brasileiros em mil novecentos e setenta e cinco, setenta e seis e alguns títulos de campeão gaúcho. Chegaste para o Internacional em mil novecentos e setenta e quatro. Em setenta e cinco, com esse time aí, tu fosse campeão brasileiro, hein, Manga? Sim, eu cheguei em setenta e quatro, aí setenta e cinco, campeão setenta e quatro, apoio para o setenta e cinco, com campeão aí também, aí, toda figura. E graças a Deus, segui trabalhando forte, não tinha nesse momento, não tinha treinador de goleiro. Sim. Na nossa equipe. E eu treinava a parte, com os atacantes, ou mais ou menos com os goleiros chinais e com o Gasperin. E para estar, de grande forma, para o sábado e domingo estar rogando. Certo. Vamos identificar esse time aqui, ó. Está ali o Valdir, depois o Manguita. A Figueroa, Hermínio. Chico Fraga. Chico Parga, Vacaria. Ali é o Falcão. Falcão. Falcão de pé. Aqui o Valdomiro, ali embaixo, no lado esquerdo. É, Caçapava. Flávio. Flávio. Carpejane. Carpejane e Lula. Era um grande time. Um grande time, acho que, fora que estava no banco, não, que tinha os curinhos, tinha outro, Batista, que era um jogador de seleção, de qualquer maneira. Jair. Jair. É um time massa que tinha Internacional. Era um orgulho para a Manga, quando entrava na cancha, vendo essa equipa aí, era 80% da partida. Perfeito. Bom, 1975, o Manga foi campeão brasileiro com o Internacional. E aí teve um jogo emblemático, que foi o jogo diante do Cruzeiro de Belo Horizonte. E aí sim, em vídeo, eu quero dar uma conferida contigo, em alguns lances daquela partida e grandes defesas que tu fizesse, especialmente nos chutes do Nelinho. Essa aqui agora, vamos dar uma conferida. Vai rodar o vídeo aqui, ó. Olha só, Manga. Lembra dessa defesa? Me lembro bastante, porque... Bastante difícil. Eu esperava que ele jogava no segundo palo. E ele meteu no segundo palo, mas com a curva, com folha seca. Perfeito. E aí tem que virar o corpo e defender essa defesa. Olha só. Muito bonito, muito bonito. Tu estava saindo para o lado direito, a bola veio para o meio, tu tivesse que voltar, girar o corpo e fazer essa, que foi uma das grandes defesas daquela tarde de dezembro de 1975. E aí estava o resultado, estava 1x0, ganhando o Internacional. Isso, o gol do Figueirão, o Inter estava ganhando de 1x0 e o Nelinho resolveu chutar todas. Aí, o minuto mais difícil, os 10 minutos já para terminar a partida. Graças a Deus, me saiu muito bem. Perfeito. Vamos dar uma conferida em um segundo lance. Olha o Nelinho chutando de novo essa falta aí, a gente vai conferir aqui a defesa no manga. Olha só. Você vê a barreira como está bem... Bem posicionada, mas a curva que ele pega na bola. E quando bateu o Nelinho, o jogador Internacional virado para o outro lado, para ver se a situação se foi gol. Veja como vira o jogador. Olha, a curva é um negócio fantástico. E tu fosse e pegasse direto, sem espalmar, né? Sem nada espalmar. Segurou essa bola. Eu acho que uma relação muito importante. Perfeito. A colocação do goleiro também, porque ele é muito importante. Eu fiz a barreira de cinco homens ali e sempre estava mirando o Nelinho. Esperando qualquer momento que acontecer. Perfeito. E graças a Deus aconteceu a vantagem para a manga, porque fiz essa defesa maravilhosa. Eu quero ver se a gente ainda tem uma outra defesa tua aqui, manga. Olha aqui, ó. Um cruzamento, escanteio da direita. Vamos ver o lance. Olha só. E o manga pega com uma mão só. É, manga? Sim, foi muito bonita, porque... Aí estava apertando o cruzeiro e pouco jogador estava aqui na grande área internacional, de qualquer maneira. Perfeito. E eu saí rápido do arco e me levantei a mão para cima e a bola ficou parada na mão. Então, eu barrei porque em qualquer momento eu podia me empurrar, podia fazer algum... O gole, né? Sim, sim. De qualquer maneira eu assegurei abaixo da pelota. Manga, agora uma revelação, porque muita gente sabe, evidentemente, mas as gerações mais novas não sabem. Tu jogaste com o dedo quebrado aquela decisão, pegando todas essas faltas cobradas pelo Nelinho. Aliás, em seguida a gente vai mostrar uma imagem tua, das tuas mãos, para dar uma ideia. Olha só. Como é que era? Mão espalmada? Exato. Um dos dedos quebrados? Todos. É? Claro, porque... Muitos tortos aí. E tu jogasse assim naquela decisão, né? O problema é que nós tivemos treinamento segunda-feira. Sim. E terminou o treinamento, o departamento médico já se foi embora, toda a gente, e ficamos somente os dois goleiros, eu e o Gasperim. Perfeito. E nesse momento nós ficamos batendo falta fora da área, como não tinha treinamento de goleiro, eu queria treinar, e ali teve a contusão de dois dedos quebrados. Certo. Me fui ao hospital solito aí, porque já não tinha departamento médico, e o médico internacional assustou, porque quando veio a chamada do telefone, quebrou dois dedos e ficou desesperado, porque uma final para o cruzeiro, ainda mais é importante. Então, o doutor disse, como pode ser, quebrou dois dedos assim, rápido, na placa, e ali deu todo o resultado. Eu não estava assustado, sabendo que tinha a minha confiança que ia rogar qualquer resultado que tinha no dedo, não? Sim. Botaram uma tala de gesso no braço, e eu disse a Rubem Minelli que não se preocupasse, que eu não ia aparecer no Beira-Rio até domingo, às duas da tarde. Perfeito. E ele disse que não tinha problema nenhum, e domingo, às duas da tarde, me apresentei lá, e saquei o doutor, saquei o gesso, e o rio estava muito colorado, o dedo muito inchado, inflamado, e colocamos bastante algodão, e ali com gás e com todo isso, com a faixa, e fui na cancha, pedi a Deus que fizesse uma boa partida, que saísse inteiro, não? É. E graças a Deus, levantei o campeonato. Não só fez uma boa partida, como fez uma partida com dedos quebrados, com uma partida extraordinária, e o Inter foi campeão brasileiro. Em 1975, a gente vai fechar essa entrevista contigo, vendo aqui o time que foi campeão brasileiro em 1976, já com algumas alterações, entre elas o Dario, por exemplo. Claro, aí já cambiou, já entrou Flávio, lugar de Darinho, já em 76, eu acho, outros jogadores que entraram aí, eu acho que foi importante, porque aí um banco muito forte internacional, e jogava no domingo, o que saía, tudo era figura, tudo é importante, tudo era titular. Certo. Manga, Manguita Fenômeno, um dos maiores goleiros da nossa história, para muitos o maior goleiro da história do Internacional. Quero te agradecer, Manga, pela participação nesse trabalho, essa visita ao Estúdio B, e acho que a gente registrou momentos marcantes da tua história. Eu agradeço essa oportunidade, ainda mais, esperamos outra oportunidade na Rádio Gaúcho, estamos presentes. Muito obrigado, esperamos outra oportunidade. Ora, bem fica, embora vivo, e felizmente bem vivo, e tomara que viva muitos anos, eu poderia definir o Manga como uma figura legendária. Ele foi do Botafogo, ele foi da Seleção Brasileira, ele foi do Internacional, ele foi do Grêmio, ele foi do futebol uruguaio, do Equador. Chamava a minha atenção. Primeiro lugar era um espetáculo no gol pelas defesas que fazia, e uma particularidade, muitas vezes defendia com uma mão só, e a torcida prorrompia em gargalhadas e aplausos pela ousadia, pela audácia de defender com uma mão só. Outra coisa era um lado folclórico, porque como ele viveu um tempo no Uruguai, quando voltou para o Brasil e veio para o Internacional, ele não falava bem nem o espanhol, nem o português. Tamanha era a confusão de linguagem. Mas hoje, de volta ao Internacional, ele mostra sempre aquele carisma, aquela simpatia, muito bem querido de todos. Enfim, um personagem do futebol brasileiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho